Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Sante-se a mim, ó Senhor Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Eu saudarei, saudaremos ao rei assim Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Sante-se a mim, ó Senhor Jesus Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia